MEDO MALANDRO Vai-te embora, deixa-me dormir agora MEDO MALANDRO Vai-te embora, deixa-me dormir agora Digo a canção baixinho Como o mar que está mansinho Digo a canção baixinho Como o mar que está mansinho Sopra o vento a cantar Com as folhas a dançar Sopra o vento a cantar Com as folhas a dançar MEDO MALANDRO Vai-te embora, deixa-me dormir agora MEDO MALANDRO Vai-te embora, deixa-me dormir agora As pastanas bailarinas São saias pequeninas As pastanas bailarinas São saias pequeninas Sopra o vento a cantar Com as folhas a dançar Sopra o vento a cantar Com as folhas a dançar Fecha os olhos devagar Esta é a hora de sonhar Liberto-me do medo Amamento Reclamo o meu espaço de mãe O meu corpo de mulher Reclamo o amor A natureza O instinto de cuidar Minha filha ao peito Amamento Liberto-me de práticas médicas Que me dizem não és capaz Liberto-me de uma indústria farmacêutica Que lucra milhões Com falsas verdades E meias mentiras Liberto-me de crenças de educação Que adultizam bebés e crianças Liberto-me de uma sociedade Que sexualiza o meu peito E a amamentação Liberto-me de falsos feminismos Que humilham a maternidade E a femininidade Liberto-me de uma sociedade Do trabalho Que afasta precocemente Mães da maternidade Liberto-me Amamento Celebre a felicidade De dar a mão a mães Que aceitam abrir os seus corações Que celebram o seu corpo A sua natureza Que ouvem o seu instinto Celebre a maternidade Amamento Difícil com o seu corpo Desângula É Tchau, tchau.